Quem fecha o desafio ganha uma carta lendária no baú da coroa Será verdade? E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, é o seguinte Hoje vocês já viram aí pelo anúncio Antes que eu fiz aí Que cara, eu ganhei um ba... Cara, uma carta lendária Num baú que eu não imaginava Eu tô passando aqui do lado Tô deixando aqui do lado Eu só não sei o lado que é Mas eu tô passando aqui pra vocês, aqui do lado Acho que é aqui, ó Acho que é aqui O vídeo que eu fiz Abrindo o baú, cara Eu tava lá de boa jogando na sala Já era tarde Puta, eu falei, cara Não dá pra eu ir lá pro estúdio gravar agora Então eu vou gravar aqui abrindo Gravei lá na hora abrindo Foi ontem à noite, cara Ontem à noite E rapaziada Olha o que acontece Eu ganhei essa carta lendária, mano Eu ganhei uma carta lendária Num baú Nada a ver Será que era um prenúncio? Pode ser Porque é o seguinte, rapaziada Estamos invictos Aqui No desafio do Royale Moderno E o deck Que eu falei pra vocês que eu ia usar Era um deck aéreo, né galera? Sim, era um deck aéreo E continua sendo Mas eu fiz algumas mudanças Eu coloquei aqui, ó Lava Round Beb... É, bebê dragão É... Dragão Infernal Temos também o Mago de Gelo O Mineiro A Máquina Voadora Os Morcegos Também O Poison, né? O Venenão E a Fornalha Este é o meu deck, galera Deixa eu ver Ai, ai, ai Este é meu deck, rapaziada Este é o deck Foca aqui, foca aqui, foca aqui Oh, 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 oh Parece um retardado, né? Falando com a câmera, mano Pra ver se foca comigo Focou Beleza Então, galera Este é o deck Eu fiz algumas mudanças Eu coloquei no deck A Máquina Voadora Coloquei o Mago de Gelo E coloquei o Mineiro, cara Fiz essas três alterações E tá funcionando muito bem, cara Tá mesmo Porque, cara, olha isso Eu estou invicto neste momento Cinco vitórias Nenhuma derrota, cara Tá muito bom Não tenho o que reclamar E agora a gente vai jogar aqui Juntos Jogar juntos Essa última partida Será que é a última? Vamos ver Vamos tentar jogar aqui E vamos ver o que vai rolar Ah, cara Será que a gente fecha invicto? Ou será que a gente vai ter um probleminha aí no caminho? Tomara que seja invicto, rapaziada Então vamos lá Ah, antes de tudo Cara, não esquece Antes de tudo Deixa o seu like aí embaixo, rapaziada É muito importante Você que curte o canal Bruno Clash Deixa o seu like aí pra compartilhar o vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo Quanto mais likes a gente der Mais o vídeo vai pra frente E o YouTube acaba mandando pra todo mundo Beleza, rapaziada? E não esquece Se você não é inscrito no canal Bruno Clash ainda Essa é a hora Clique aí no botãozão vermelho Estamos chegando aí a 900 mil inscritos Cara, que alegria Um milhão de inscritos, cara Eu aceito sugestões Se você quer falar, ó Comemora de tal forma Comenta aí embaixo Deixa aí nos comentários Que eu vou ler todos os comentários Quem sabe eu não faço a comemoração Que você pediu Beleza? Então é isso, rapaziada Vamos lá Vamos agora batalhar Sem mais Papagaiotas E vamos pra cima Batalha Tá valendo, mano Meu Deus Tá valendo Já achamos Já achamos E é o Elfan Tasticove Acho que é isso Deve ser assim que fala Duas horas depois Que que é isso, mano? Já era Essa aqui já era Essa aqui já era Desisto Desisto dessa Rapaziada Não deu Essa aqui foi muito mal, rapaziada Então Vamos pra próxima Porque vai dar bom, mano Vamos Confia, clã Confia que vai dar bom, mano Meu Deus Pegamos de uma forma ali Que não deu pra jogar Então vamos lá Agora sim A gente vai na calma E vai tentar trazer aí A vitória pra casa, mano Vamos lá Vamos pra cima Panda Unicórnio Do clã Team Eclipse Team Eclipse Bom, vamos começar Na calma Na paz Na tranquilidade Colocando aqui A nossa fornalha Ali atrás Hum Beleza Beleza Vamos colocar aqui O nosso mineiro Beleza Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Não vou nem gastar mais Porque provavelmente aqui Já vai dar conta Tranquilão Vamos que vamos Ainda acho que a gente Dá umas duas batidas Lá na torre do cara Quem sabe E tem também os Espíritos de fogo Que tão chegando também Ahn Hum Vamos proteger ali Nossa fornalha Não quero perder a fornalha E vamos tentar E vamos tentar Perder Matar Perder Matar O metal Dele Com o mínimo Possível De tropas Né mano Vamos colocar aqui De novo Outra fornalha Os morceguinhos Vão acabar ali Com o mago De gelo dele E vamos ver Se a gente Dá dano Novamente Com a fornalha Cara Esse deck É muito chato Essa fornalha Ajuda demais E cara Vai funcionando Aos pouquinhos Você vai ver Que o negócio Acaba ajudando demais Vamos lá Então vamos continuar E agora vamos montar Aí A ideia Ele tá desesperado Com a fornalha Porque tá atrapalhando ele E a gente vai Protegendo a nossa fornalha Com o mineiro E com o mago de gelo E aí com isso A gente não perde ela E consegue Se dar melhor Do que ele Nessa disputa Essa é a ideia Tentar fazer aqui Tá Vamos tentar pegar aqui Ele vai conseguir Destruir ali Meus morceguinhos Mas a ideia É tentar pegar Com a máquina voadora O executor dele E depois Tentar pegar também O mago elétrico Será que dá? Acho que não vai dar Acho que não vai dar Mas tá valendo Tá valendo Tiramos bastante dano Ali da torre dele E vamos tentar Proteger de novo A nossa Nossa fornalha Né mano Vamos tentar Nossa Agora vai vir bastante Vamos, vamos mineiro Vamos, mineiro Vamos, mineiro Ah mineiro Filha da mãe Mineiro demorou pra ir Mineiro demorou pra ir Mas vamos lá Vamos lá Vamos que tá Tá tranquilo Não tá desesperador não Estamos aí no caminho certo Agora ele x2 E agora vamos tentar aí É Conseguir Dar dano Naquelas Duas tropas Que estão chegando Mago de gelo Do outro lado A gente tem que segurar Esse combo dele aqui Que é o mais pesadão E aí a gente consegue Contra-atacar De repente Ele gastou até Ali ó O O tronco Então se a gente segurar aqui Tá tranquilo E a gente ainda vai até Com algumas tropas Ali vai dar um trabalho Ali vai dar um trabalho pra ele Vai fazer ele gastar Tropas ali Gastar ele x2 Então vamos lá Agora a gente vai com um combo Mais forte Rapaziada Vamos lá Agora eu quero ver Agora eu quero ver Vamos lá Vou colocar aqui meu mago De gelo Colocar aqui meu mineiro E a gente vai derrubar ali Essas tropas dele aí Com mais tranquilidade E a gente agora vai colocar ali O poison em cima de tudo Pra pegar ali todas as tropas dele E a gente tenta bater agora Também com a máquina voadora E também Agora já foi Agora já foi Conseguimos Finalizar Esta batalha Olha aqui ó Olha aqui que lindo hein Olha aqui que lindo Conseguimos Vitória 1x0 Contra o panda unicórnio Do clã Team Eclipse E pra você ver como funciona O deck é muito forte A ideia é colocar a fornalha Deixa ela aí batendo E se ele vier com tropas terrestres Você ir segurando Com o mago de gelo E o mineiro Travando a fornalha Pra fornalha Não perder a fornalha né Pra não se perder a fornalha ali E com isso No momento que você defende Com as tropas terrestres dele Que acabam vindo bastante Você vai no contra ataque E aí com o seu combo forte Com lava round na frente Morceguinhos Máquina voadora Dragão infernal E aí meu amigo Veneno em cima de tudo E não tem jeito Rapaziada É show de bola É GG Estamos aqui com o nosso barril Nosso barril não Nosso baú Épico aqui pra abrir E também o baúzinho Do desafio Vamos lá então Abrir aqui o baú Épico Primeira carta é Os guardas Beleza Tá valendo Segunda é O executor Terceira carta É O Olha Caçador Esse é muito bom E a última carta Vamos lá Clone não né mano Clone não né meu amigo Pelo amor de Deus Clone não Clone não mano Tá louco Clone já dá pra ir até pro nível 7 mano Que doideira Olha isso aqui Mais executor E caçadora Gostei Guardas também Então tá valendo Tá GG Tá ótimo Fechamos então O desafio E vamos abrir aqui É lógico O baú Que a gente ganhou É um baú Mishuruquinha né 10 gemas Mishuruquinha Vamos lá 3 Tem minions aqui Que vira ouro Tem aqui também Olha 40 de ouro Mais tesla Olha que ridículo Esse baú mano Meu Deus do céu Tá vendo 3 mini peca Beleza Beleza moleque Beleza mano Então é isso aí galera Fechamos Este desafio também O desafio Do royale moderno Com um deck Aéreo E você viu Que tá muito forte Rapaziada Bom é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Não esquece de deixar seu like Antes de sair Clique agora mano Já deixa seu like aí mano Duvido Duvido Você deixar seu like Tamo junto rapaziada É nóis Um abraço Se inscreve no canal Fui Música 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 Música